Amigo, como eu cheguei ali na frente? Faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Amigo, como eu cheguei ali? Amigo, como eu cheguei ali? Aí, família, tô de volta, o Gomes tá de volta aí. Saí da cadeia, tô de volta. Bojão no seu rabo. Não cabe? É, explode no seu cu esse bojão. Pode, pode, sei. Sentando na mesa de estranhos. Suave? E aí, suave, gente boa? Não, não. Da hora e vocês, tão suave? Maravilha, Deus. Qual foi? Oi? Qual foi? Qual foi o quê? Não entendi, meu. Só fazer uma amizade. Da hora. Da hora, de boa? Ótimo, suave. Uxi. Tá rindo da minha cara? Ele não foi com a minha, né? Vocês querem bala? Suave. Eu só não gosto muito de palmeirense. Ah, não, está de brincadeira. Ah, isso está de brincadeira. Não conhece você de negócio que você vai fazer na minha equipe. Está escutou os incomodados que se mudem? Você está incomodado? Você se retira, pô. Pô, está de brincadeira. Está de brincadeira. Não tem rosto. Deixa eu ver se está bom esse negócio aí. Ah, meu Deus. Oxe. Está me xingando por quê, mano? Está de brincadeira, mas tem que chupar o canudo, caralho. Pô, está de brincadeira, velho. Eu sou bagagulha aqui, velho. Queria ser o palmeirense, né, mano? Não, palmeirense. Pô, é o palmeirense. Ela está gravando ali, caralho. Desligando todas as TVs do shopping. O que é isso que está passando aí? Felícula? Não, aqui. Não gostei, não. Não? Não. Desligar, irmão. Nada a ver isso daí. E agora? O que você ligar? Não, tem pôr uns bagulho da hora. Você ligou, olha lá. Não gostei. Não, não, não. Como assim? Não, não, não. Chega, chega, chega. Está passando essas merdas aí. É. E dá um bagulho aqui, caralho. Tem pão bagulho da hora, tuzão. Tchau. Isso é lindo. Pó. Passar. Ah, só para testar. Filma ele assino, vamos lá. Sentando na mesa de estranhos. Opa. Beleza? Minha filha está sentada aí, minha esposa está sentada aqui. E se eu pegar outra cadeira? Bom, por que você quer sentar aqui? Não é que eu sempre sento nessa mesa aqui. Ah, mano, não posso sair de nada, mano. É sexta o jogo do Brasil? É sexta o jogo do Brasil. Sexta, né? Mas se eu pegar outra cadeira, não tem como? Não, 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 não. Sinto muito, meu amigo. Opa. Beleza? Tudo bem? Pode falar. Oi? Pode falar. Não, não vou falar nada, não. Só sentar mesmo aqui com vocês. Incomoda? Estrela, né? Estrela. Vocês querem me adotar? Como filho? Eu gosto de sentar, conversar. E aí, família? Agora eu vou ensinar vocês como conseguir McDonald's de graça. Esse aqui é o lanche. Ai, que isso? Eita, gente. O menino acabou de jogar. Não vou pedir para o pai, irmão. Ai, que porra que ele deu agora? Aham. Na hora que ele foi pegar, o menino caiu correndo. Fugiu, ó. Fugiu? 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 Fugiu, mano. E agora? Fugiu? Fugiu? Fugiu, mano. Não, da hora? Ô, deixa eu te falar. Esse shopping é mó grande. Eu tô meio perdido aqui, tá ligado? Você sabe qual que é a saída mais próxima daqui? Tô com pressa. Só você ir daqui reto aqui, ó, e virar as coisas que você... Demorou, então. Valeu, mano. Valeu, hein? Não, não, mano. Me conhece, tá me dando medo. Eu tô te agradecendo, irmão. Eu agradeço assim. Não, demorou, demorou, então. É isso aí, então. Então valeu aí, caralho. Vocês sabem onde fica o MEC? Eu acho que é pra lá. Vem com a saúde, ó. Pode crer, é pra lá, né? Isso. Valeu, hein, irmão. Tamo junto, caralho. É nóis, tamo junto, de verdade. Foi. Só agradecendo mesmo. Não, mas assim... Eu agradeço assim, tá ligado? Não é que eu agradeço assim, irmão, mas... E a humildade? Não é na maldade, não, caralho. É nóis, vai, 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 vai. Moro, mas valeu aí, caralho. Onde que é a Marisa? Loja Marisa? Aqui, ó. Esquerda. Direita. Depois você vira esquerda de novo. Vai ver a... A Vivo. Mas se vier, vai sair de vez com a Marisa. Ô, valeu, caralho. Obrigado. Tamo junto, hein? Aqui, irmão. Moro, então eu vou namorar com o Cessão, que eu devo ver pra mim, irmão. Não é que eu agradeço assim, irmão. Normal jeito de agradecer, tá ligado? O dedo meu não é agradecer mesmo, tipo, valeu. Que lá de onde eu vim é assim. Desligando as TVs. Durante o Jogo do Brasil. Gerenci, é do valeu. Gerenci, é do valeu. Tô aqui, ó. Aí sai o gol, tá ligado. Ah, vou citar. Foda. Foda. É do valeu, credito. Pô, né. O fone em vão. Foda. Alexa, ligaram a TV. Devolvendo dinheiro emprestado para quem não emprestou. Aê, achei, achei. Aquele dia você emprestou os 10 para ajudar na gasolina, falei que ia te devolver. Tamo junto, irmão. Salvo o dia, irmãs. Salvo o dia, irmãs. Salvo o dia, irmãs. É nóis. Obrigado, hein. Opa, irmão, ele aí. Tá te procurando. É? Por quê? Por os 10 lá que você tinha emprestado. Você tinha emprestado naquele dia lá. Valeu, hein. Tamo junto. Valeu. Se precisar aí, só dá um alô. Oi, moça. Os 10 reais que você tinha me emprestado naquele dia. Quem? Você. Eu? É. Fui. Dia do lanche. Ela nem lembra. Nem lembra mais. Você não lembra, não? Você emprestou aquele dia lá que faltou para o lanche, aí você emprestou, foi que ia vir te devolver depois. E eu mesmo? Acho que não peguei não, moça. Foi? Você estava no caixa na hora? Estava. Ah, eu não sei. Acho que ela emprestou. Não foi ela, não, então. Então, desculpa, moça. Estou até com vergonha. Beleza, foi mal. Fia que você ia estar aqui, pô. 10 anos lá. Você emprestou aquele dia. Eu falei que ia vir trazer aí. Não lembra mais, né? Ela falou que ia passar de novo e devolver. Não, mas até a pessoa que vem aqui, eu não... Aquele dia lá salvou. Você emprestou os 10zão, mano. Obrigado. Valeu. Tamo junto, valeu. Ele é aqui, pô. Os 10zão lá daquele dia que você emprestou pra nós. Pode ir. Achei emprestado pra nós lá. Beleza? Oi? Pode fechar o vídeo aí. Que vídeo? O vídeo que você está filmando. Oi, moças. Tudo bem com vocês? Vocês conhecem o Pedrinho World do TikTok? Não. O quê? Pedrinho World do TikTok? Como você? Não. Quer conhecer? Não. Ele está ali, ó. Ah, não. Agora não. Não quer? Não, cara. Gente, prazer. Tudo bem? Ele que é o Pedrinho World do TikTok. Ah, tá bom. Você tem que estar almoçando? Mas ele é famoso. Mas é que eu sou famoso. Ah, mas eu também sou. Você já tirou foto com algum famoso? Conhece o Pedrinho World do TikTok? Quer conhecer? Ele está ali, ó. Ó. Atrás de você. Ali, ó. Não, eu não quero conhecer ele. Ali, ó. Não, eu não quero conhecer ele. Não, mas olha ele ali. Ali, ó. Tudo bem, meu amigo? Você não conhece? Não. Não está feliz em conhecer? Não. Quer tirar uma foto com você, então? É o Pedrinho World do TikTok. Já vai bater 1.200 seguidores. Conhece o Pedrinho World do TikTok? Não. Vocês querem conhecer? Quero não. Ele está ali, ó. Olha lá. É suave. Tudo bem? Tá.